E mamãe, eu quero amar E papá, samba, eu quero E mamãe, eu quero amar E papá, samba, eu quero E mamãe, eu quero amar E papá, samba, eu quero Desfilar no astral Lá da Sá, o Caí, corpo são Quer sambar Coração, quer amar Gatona fogosa, vem logo esquentar o meu samba Libertar o corpo e deixar sua alma voar Gatinho dendoso, me leva pro samba gostoso E depois do pagode, chupinho lá na beira-mar Pra curtir, conversar, paquerar Distrair, namorar, sem pensar E dar beijo na boca até ver estrelinhas no ar Quer mamãe, e mamãe, eu quero amar E papá, samba, eu quero Quer mamãe, e mamãe, eu quero amar E papá, samba, eu quero Desfilar no astral Lá da Sá, o Caí, corpo são Quer sambar Coração, quer amar Gatona fogosa, vem logo esquentar o meu samba Libertar o corpo e deixar sua alma voar Gatinho dendoso, me leva pro samba gostoso E depois do pagode, chupinho lá na beira-mar Pra curtir, pra curtir Pra curtir, conversar, paquerar Distrair, namorar, sem pensar E dar beijo na boca até ver estrelinhas no ar Quer mamãe, e mamãe, eu quero amar E papá, samba, eu quero Quer mamãe, e mamãe, eu quero Quer mamãe, e mamãe, eu quero Ei, papá, samba eu quero Muito obrigada